No estado do Ceará, a Prefeitura de Altaneira divulga a realização de um novo concurso público, que tem como objetivo de contratar novos profissionais em diferentes áreas. Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados por meio da aplicação da prova objetiva, prevista para o dia 28 de abril de 2024, sendo composta por 30 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.